Primeiro quero começar dizendo a imprensa de uma maneira geral aqui, com a presença dos secretários que sempre tiveram mais à frente desse processo. O secretário Marcos, o secretário Ailo, não está aqui presente, o secretário Caio e o Antônio Geraldo, que também monitorado e acompanhado pelo Márcio aqui. Bem, nós começamos uma tratativa desde março com a Vale, o nosso grande anseio era de buscar alternativas para o nosso desenvolvimento aqui do município. Quer dizer a vocês que ao encontrarmos o processo da Vale, nós nos deparamos com um processo que realmente necessitava e necessita realmente de reparos e de correições técnicas, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico. Fizemos um trabalho, um levantamento, demos todas as oportunidades a Vale, começamos esse trabalho no sentido de fazer um convencimento à empresa Vale Fertilizantes, de que ela poderia fazer essa correição do processo, fazendo com que nós pudéssemos ter investimentos sociais no município. A Vale, nos últimos dias, nós sentamos, reafirmamos o compromisso dessa administração de forma muito clara, no sentido de buscar alternativas. E em maio, julho, junho, julho, tivemos várias reuniões em Belo Horizonte, tivemos reuniões com os advogados da Vale, fazendo as nossas condições e colocando os nossos interesses do município. Quero afirmar aqui de público que a decisão do prefeito hoje, ela é 100% voltada para o interesse do município de patrocínio. Nós estamos convictos de que a nossa posição, no sentido que tomamos, é a melhor decisão para o município, pela amplitude do desgaste, pela amplitude da exploração que a Vale tem proporcionado no município e as contribuições. Quero dizer a vocês que o processo foi conduzido da maneira mais transparente possível, da maneira mais jurídica, correta. Todas as oportunidades de defesa foram dadas à empresa Vale Fertilizantes. A Vale tem uma equipe de advogados, Rolim, Viotti, Leite, Campos, contratada para atuar especificamente nesse processo, são advogados de São Paulo e Belo Horizonte, que vieram ao longo desses seis meses fazendo as suas colocações e a nossa procuradoria jurídica fazendo as posições e as defesas do interesse do município. O fato é que, nos últimos 12 dias, nós sentamos aqui, finalmente, com a diretoria da Vale, achávamos que tínhamos chegado ao entendimento para que a Vale pudesse, então, fazer investimentos dentro do município e que pudesse, esses investimentos, canalizar melhorias, tanto na área ambiental como na área social do município. Nós estamos convictos de que a Vale tem se mostrado reticente e tem adotado uma postura, eu diria até muito no sentido de empurrar a administração sem uma resposta firme. Nós temos informações concretas de que tivemos oportunidade de sentar com diretores, com advogados do alto escalão da Vale, cuja posição da diretoria era no sentido de buscar rapidamente um acerto com a Prefeitura de Patrocínio. Porém, o atual diretor que tem respondido com a Prefeitura, que é o doutor Paulo D'Angelo, tem se mostrado reticente e hoje, na conversa, fez as alegações dizendo que ainda deve submeter essas posições ao Conselho e que não pode nos assegurar em nada, a recuperação biológica da área, a recuperação social para o município. Enfim, durante seis meses caminhamos, caminhamos, buscando alternativas e a Vale, estamos percebendo, não tem interesse algum, não demonstrou esse interesse de forma concreta, documentada, como o município já fez. E olha que os números que nós apresentamos à Vale são os números da Vale. Concordamos em 99% com tudo que nos foi colocado como sendo possíveis de serem atendidos. Porém, a partir do momento que não há uma formalização, o município entende que não deve mais esperar. Vamos terminar o ano, a nova empresa já virá para patrocínio e entendemos que isso é uma medida furtiva da Vale no sentido de fugir desse compromisso com o município de patrocínio. Portanto, quero aqui anunciar, em primeira mão, estamos agora assinando o decreto de revogação da certidão de conformidade. Vamos tomar todas as medidas legais para que a Supranha e o Berlândia suspenda a eficácia do decreto concedido pelo Lucas, pelo Betinho e revalidado pelo Lucas, porque essa certidão não atende e nunca atendeu a legislação ambiental do nosso município. Nós vamos requerer que a Vale se submeta ao processo legal perante o município, apresentando o seu pedido de operação ao CODEMA e que o CODEMA vai analisar os impactos ambientais locais dentro da legislação municipal. Quem tem poder para dizer o que for necessário de ser feito é o órgão ambiental local. E isso foi retificado, ratificado pela ministra Carmen Lúcia, que já definiu. Compete a nós, nós patrocinenses aqui presentes, é que temos que dizer o que é bom para nós, ambientalmente falando. Não é e jamais será um órgão do Estado que nem patrocínio vem. Cujos fiscais acompanham pilhas e pilhas de processo e que não acompanham a nossa realidade. Aliado a isso, na semana que vem, quero aqui de público já anunciar que estamos encaminhando a Câmara Municipal, em caráter de urgência, urgentíssima, a aplicação e a criação da APA do Tijuco e da Mata da Bananeira. Vai ser feita uma área de preservação ambiental. Nós temos ali hoje os nossos córregos sendo secados, drenados pela Vale. Os produtores, e isso é verdade, os senhores podem procurar que vocês vão ver, a Vale bombear água do subleito 24 horas por dia, jogando nas jucentes do córrego que nós temos ali. Queria finalizar dizendo a cada um de vocês, e isso quero deixar claro. Não adianta a Vale fazer propaganda colocando nos outdoors da nossa cidade o benefício de 80 pessoas, 180 pessoas. O município de Patrocínio tem mais de 90 mil habitantes. Então não adianta beneficiar o dono do posto de gasolina ali, não adianta beneficiar a senhora que serve a marmita para o IEM, não adianta beneficiar o agrônomo que está lá empregado. Nós queremos benefícios coletivos para a comunidade de patrocínio. Não adianta colocar-se como uma boa empresa, como tem sido estampado nos outdoors, que essa administração a partir de hoje vai usar de todos os mecanismos legais, jurídicos e possíveis para que a ação social da Vale seja feita para o município e não para uma meia dúzia de pessoas. Não temos interesse algum de confronto, porém a independência institucional do nosso município com este prefeito vai ser preservada. Nós vamos buscar, sim, aquilo que talvez faltou um pouco de energia dos governos passados em querer que a administração e esta empresa se colocasse nessa posição. Então, eu encerro agradecendo a cada um de vocês, dizendo da vontade que nós tivemos de podermos chegar a um outro final. Mas, infelizmente, nós percebemos que a postura desta empresa não é outra, senão a de canibalizar os nossos recursos naturais. Todos vocês sabem disso e daqui para frente nós vamos cobrar, sim. E só para finalizar para vocês, foi alardeado, inclusive, na audiência pública, que eu acredito que 90% de vocês aqui estavam presentes no ano passado, onde teríamos uma CEFEM, Luiz Antônio, de mais de 200 mil por mês. 1 milhão e 200 por ano, Zé Lóio. Pois, pasmem vocês, o município de patrocínio recebeu até na data de hoje 98 mil reais de CEFEM. É a única contribuição que esta empresa deixou, além de arrebentar, arrebentar literalmente com os moradores da Mata da Baleneira, com os moradores do Tijuco. Acabou até com a água do Tijuco. Até a água nós não temos lá. E quero dizer para vocês, o que nós pedimos foram investimentos para melhorar o benefício para patrocínio, ligação da morada nova ao Enéas e parte, parte, apenas 40% do valor. O restante seria do município, ou seja, o município iria entrar com mais de 60%. Somente isso, porque o estágio que nós pedimos, a município está fazendo com recurso próprio, o Cristo, nós conseguimos emenda parlamentar com deputados federais, e pasmem vocês, ainda assim estamos sendo empurrados com a barriga. abrimos mão de tudo que podíamos abrir, mas não vamos abrir mão da nossa independência, e acima de tudo, da nossa vontade de querer que o município nosso melhore. Não é uma empresa de fora, não é uma empresa que tem capital exercebadamente enorme, que pode chegar aqui e dizer o que vai fazer e o que deve ser feito. Ao contrário, volta a dizer, o prefeito não quer e não vai partir para o embate com nenhuma empresa. Ao contrário, mas a partir do momento que uma empresa passa a olhar somente para o umbigo, passa a pensar somente nela, tirando o que de mais sagrado nós temos aqui, que são os nossos recursos naturais, viabilizando aqui, Zé Lói, a cidade de Araxá. Araxá, não está viabilizando o patrocínio, está viabilizando a fábrica de Araxá. É Araxá que tem engenheiro contratado, é Araxá que tem técnicos contratados, é Araxá que tem salários, que gera fonte de renda trabalhando na fábrica, cujo minério é levado todos os dias, 24 horas, os vagões de trem saindo daqui. Que tipo de emprego vocês acham que o patrocínio sobrou com eles? Pois a partir de hoje, a Vale encontrou um prefeito com seriedade. Não temos a menor intenção de derrubar ou de constranger a Vale. Temos a única intenção de melhorar o município de patrocínio. Se eles não podem aqui fazer nenhuma fábrica, como já disseram, se eles não podem agregar valor para a nossa comunidade, então que façam um bem social para nós. Que nos ajudem naquilo que o município precisa. Eu não pedi um centavo para o prefeito. As conversas com essa diretoria da Vale sempre foram todas abertas, com mais de dois, três secretários. E quando foram em Belo Horizonte? Foram que mais de dois, três advogados. Esse prefeito sempre defendeu e vai continuar defendendo essa postura. É isso que eu acho que nós temos para a patrocínio. A Vale jamais... Não adianta ela escrever em jornal e botar em outdoor, porque dinheiro para isso eles têm. Dinheiro para fazer mídia em jornal, em outdoor, eles têm. Eu quero ver se eles estão fazendo algo para a população de patrocínio. Eu desafio a Vale a listar quais as obras sociais de patrocínio ela ajudou. Quantos mil reais a Vale colocou no hospital da Santa Casa de Patrocínio? Quantos mil reais ela pôs na prefeitura para o pronto-socorro, que atende os funcionários que são acidentados por ela? Nenhum centavo. E o que mais nos revolta? Porque se pelo menos gerasse empregos, aqui nós teríamos uma condição de sobrevida. Mas nem isso, meus amigos, nós temos aqui. É difícil. É difícil vocês chegarem na cidade de Araxá, com todo respeito ao prefeito Araceli, que é muito meu amigo, ver caminhão da Vale aguando os canteiros, caminhão da Vale fazendo a cidade mais bonita, e aqui em patrocínio é poeira, é barulho, é só desgaste. Com esse prefeito não. Vamos ter uma independência, vamos ter esta condição de fazer isso, como eu disse, tudo dentro do que a lei determina. Sabemos que o embate com uma grande mineradora dessa não é fácil. Mas a partir de hoje, esse prefeito que teve mais de 65% dos votos válidos, vai defender o município, e não vai abrir as portas para diminuir um passo para a Vale. A Vale vai ter que entender que no município de patrocínio não é ela que manda, não. Quem manda é o povo de patrocínio. É isso que nós mais queremos. Prefeito, qual a legalidade do seu bem para essa criação da certidão de sofrimento com a Vale, que em patrocínio dá segundo decreto, que é o que nós vamos dar. A legalidade é 100%, uma vez que a lei municipal é clara, é cristalina. Quem determina as conformidades, quem analisa os padrões do que deve ou não ser atendido é o órgão ambiental denominado de Codema. Esse órgão não foi ouvido, jamais foi sequer questionado pelos prefeitos anteriores para manifestar sobre a necessidade de fazer esse papel dele que é crucial. Se vocês forem ver hoje, todas as empresas de patrocínio, façam pesquisa, todas, tem que ir ao Codema para solicitar a sua conformidade e é o Codema quem diz se a prefeitura está ou não com algo a ser colocado. Do contrário, teríamos aqui na nossa cidade uma vacância da lei na questão ambiental. Ou seja, todas as leis ambientais foram simplesmente desprezadas. Na época, o gente de projetos, o Camilo Silva, disse à reportagem e à imprensa local que o patrocínio que cumpriu todas as regras no primeiro momento, que era o primeiro momento da Vale vir a patrocínio, que agora é outro momento. A posição da Vale foi exaustivamente batida, defendida pela diretoria. Quero ressaltar que não cabe a Supran, hoje, inclusive, pacificada pelo Supremo, inclusive pela ministra Carmen Lúcia, não cabe ao Estado dizer quais são as regras ambientais locais que a empresa mineradora deveria atender. Eu quero deixar claro que a empresa mineradora teve uma complacência, uma certidão da administração anterior sem sequer ouvir o órgão ambiental. Se fosse assim, então não precisaríamos do nosso órgão máximo do meio ambiente, que é o CODEMA. Se for para instalar qualquer instituto, qualquer empresa no município de patrocínio e o CODEMA não for ouvido, vamos encerrar ele, então, porque não tem porquê ele ter lei municipal ambiental. Comunicação à Supran na segunda-feira, uma vez que a certidão de conformidade é o pré-requisito maior para que o projeto possa continuar tramitando dentro da superintendência do meio ambiente de Minas. Vamos exigir que o governo de Minas suspenda, e é claro, nós estamos aguardando a judicialização por parte da Vale, mas nós vamos mostrar ao judiciário de forma clara, cristalina, que a certidão emitida pelos gestores anteriores não atendeu, como não atende a lei municipal. O senhor disse que vai pedir também uma lei fazendo área de preservação ambiental naquela região ali de Tejuco, não é isso? Nós vamos já, já estávamos preparando isso, na semana que vem já estará dentro da Câmara a lei criando a APA do Tijuco, Mata da Bananeira. Vamos fazer isso de conformidade com a lei, mostrando exatamente a degradação dos recursos hídricos. O que mais está nos preocupando é a maneira com que a Vale tem feito de forma predatória a secagem do subleito do rio, que ela drena, ela tira a mais de 500, 600 metros toda a água do rio e drena para jogar essa água mais embaixo. Então nós temos ali um ataque ambiental muito forte e tudo isso está aí amparado, os senhores vão ver, a legislação ambiental do nosso país ela é muito clara, é muito transparente. Podemos enfrentar sim, como nós já dissemos, a judicialização, mas dentro do quesito legal, nós vamos buscar os direitos do município. a Vale não teria cumprido alguns pedidos de administração, algumas situações, perfeito? Como é que foi tudo isso aí? Desde o começo do ano nós temos buscado com a Vale as reparações ambientais e também as reparações sociais. Como eu disse, nós não temos recurso algum da Vale para o município pelos quesitos de degradação que ela coloca. Nós temos uma instância maior aqui, que além de ser o órgão ambiental, tem o quesito social. Nós temos um impacto para o município de receber uma mão de obra, de receber uma mão de obra sem inclusive essa qualificação que nós precisaríamos ter, mas que demanda postos de saúde, que demanda escolas municipais, que demanda pronto-socorro, que demanda tudo do município. E o que é que a Vale dá de contrapartida? 93 mil reais com o que deu até agora. E venham cá mostrar, se não é isso, está aqui a documentação, está aqui o valor do SEFEM que foi nos repassado. Inclusive, um dos pleitos nosso com a Vale é de que ela abrisse a caixa preta da SEFEM para que nós pudéssemos ter esse acompanhamento digno para o município de Patrocínio. O senhor falou a questão da água na região que ela está estourando, mas corre o risco de todo o município, não só o município, mas uma parte da região ficar sem água por causa desse uso do lençol freático. nós temos uma preocupação, essa é uma pergunta crucial. Todos os engenheiros que nós temos, nós hoje já não temos água no Tijuca. Furamos um poço que nem sequer deu água, uma região que era abundante de água. Está se secando. Por quê? Porque está sendo bombeada a água do lençol freático a mais de 400, 500 metros, 24 horas na adjacência do rio e jogando esta água com duto a mais de 2, 3 quilômetros de volta no rio. Isso, gente, se não pararmos e se não lutarmos contra, vocês vão ver os embaraços, não, mas vocês vão ver a sequidão que vai virar toda a nossa região. Prefeito, mas antes o Codema não tinha a capacidade de avaliar procedimento de ambiental lei rima, que é um procedimento que ela está suplando. Hoje, o Codema está suplando, mas ele tem como mexer anteriormente no processo ambiental? O Codema, independentemente da condição de estar, entre aspas, cadastrado e filiado hoje, através da portaria e da lei com a Supran, era obrigação do Codema ser, não como órgão consultivo, ele é um órgão deliberativo. O que é deliberativo? O Codema tinha que analisar o processo, se ele não tinha condição, ele tinha que ter contratado parecer autônomo fora, porque nós não podemos, num órgão municipal, transferir essa responsabilidade para a caneta do prefeito, sem ver as consequências que isso vai gerar para o município. Recentemente, esse decreto que você acaba de assinar, vai paralisar as ações da APAR? Tem o poder de paralisar ou não? Ela pode recorrer, enfim, o que vai acontecer após essa assinatura sua e a publicação desse decreto? Essa é uma questão relevante, muito importante para dizer. A Supran tem por obrigação legal paralisar o processo. É claro que nós sabemos que a Vale, imediatamente, tomando pé do decreto segunda-feira, já estará na Justiça buscando liminar para suspender a eficácia do decreto. Vai caber a nós mostrar, e nós vamos fazer isso com toda a transparência, ao Judiciário, demonstrando claramente que não foi perseguido, que não foi perquirido. Podemos ter, sim, uma operação, entre aspas, de forma equivocada, mas talvez nós tenhamos uma operação de forma ilegal da Vale aguardando decisões judiciais. Por quê? A partir do momento que ela der entrada, nós dermos a entrada no Supran, compete a Supran, Uberlândia, fazer a imediata notificação de que o processo falta um elemento essencial para seguir, que é exatamente a certidão de conformidade. Ou seja, a partir desse momento o município diz que a Vale não tem conformidade com as normas ambientais do município e a Supran deve, sim, por lei e por regimento interno suspender o processo. Porém, como eu disse bem no início, nós já estamos preparados para judicialização. A questão da judicialização nós não sabemos, mas competirá a nós, através da procuradoria, do corpo jurídico que nós contratamos, fazer a defesa da nossa tese. O senhor espera que realmente esse decreto traga aí a sua execução. No outro, não teve muita, assim, a Vale não ligou muito, inclusive, para ele. Na verdade, é preciso esclarecer, a Vale não foi, não teve a certidão caçada. Isso é diferente. A Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Codema, emitiu uma portaria. Os efeitos da portaria, eles se realizam realizam após o trânsito em julgado dentro da esfera administrativa. Imaginem vocês que uma decisão de primeira instância da administração está sendo contestada. Era direito da Vale permanecer operando enquanto essa decisão não sofresse uma decisão de segunda instância que é o gabinete do prefeito. hoje encerrou a fase administrativa. Hoje o prefeito convalidou e caçou a certidão de conformidade. Aquela certidão, apesar dela ter sido expedida, a partir do momento que a Vale ingressa com a com a sua defesa no prazo de 30 dias e ela apresentou dentro do prazo legal, a decisão era suspensa. Muito obrigado, senhores. espero que todos entendam o que quiser. Pois é, o que é o que é o nosso fit? Pois é, o nosso fit, o nosso fit já não. O Jânio, o Jânio, o mais no nosso fit. Tem gente que pode dar. Espero o Jânio postar o bem, porque o Jânio vai fazer o dia. Só vai ser a certa vez. Agora, o Jânio, vai fazer o nosso fit. Olha o cara bem legal, aperta aqui. esse é o melhor todo, dormindo. Só que o cara ligar aqui. Principalmente para as da Mário do Rio, São Paulo, tem esse trem de oito. Ô, que é um saco, Ué, toda hora. O meu, o meu está no lugar de Terezinha. Olha, aqui, ó, oi, 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 Eu desliguei lá na minha página. Eu compro. Para o seu assistidor. Bora comer isso. Vê se... É o site ou não trouxe o negócio? Já. Olha, um pontão para o Márcio ainda. Ontem. Você pegou o dinheiro. Não dá preste. Just the best. Just the best. Prova aqui do Márcio. Ó. O único que saiu na página foi eu. De ontem. Vai de costas. 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 O que é isso? Tira. Uma televisão não dá mais. Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe aí. Compartilhe aí. Com o ar. Você está com a senha? Não, o bico dedicado você não pode... Não... Como eles vão fazer aqui... Não, só aqui... Como eles vão fazer só uma vez... Se você pegar a outra e pegar, ela baixa a ponta... O que é isso? Lá no instante ela mostra a difusora... Não, não, não... Não, não, não... Por causa do roteador... Aí você puxa... A potência dele... Não, não... Tem mais de dinheiro né... Não, não, não tem mais de dinheiro né... Só uma boas... Ah o outro fez uma semana... Mas eles vão fazer no lugar... Com certeza... Com certeza... Duquei as minhas duas... Com certeza... Boa tarde a todos, secretário. Paulo, Renato, prefeito, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Vai gravar até depois? Vai gravar até depois? Eu estou sem bateria. Nós vamos fazer uma fala rápida. Nós já gravamos até pelo ato em si. É um ato importantíssimo para o município de Padrocín. Então, precisamos de uma certa celeridade. Primeiro, quero começar dizendo à imprensa de uma maneira geral aqui, com a presença dos secretários que sempre estiveram mais à frente desse processo. O secretário Marcos, o secretário Ailon, não está aqui presente. O secretário Caio e o Antônio Geraldo, que também monitorado e acompanhado pelo Marcio aqui. Nós começamos uma tratativa desde março com a Vale. O nosso grande anseio era de buscar alternativas para o nosso desenvolvimento aqui do município. Quero dizer a vocês que ao encontrarmos o processo da Vale, nós nos deparamos com um processo que realmente necessitava e necessita realmente de reparos e de correições técnicas, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico. Fizemos um trabalho, um levantamento, demos todas as oportunidades a Vale, começamos esse trabalho no sentido de fazer um convencimento à empresa Vale Fertilizantes de que ela poderia fazer essa correição do processo fazendo com que nós pudéssemos ter investimentos sociais no município. A Vale, nos últimos dias, nós sentamos, reafirmamos o compromisso dessa administração de forma muito clara no sentido de buscar alternativas. E em maio, julho, junho, julho, tivemos várias reuniões em Belo Horizonte, tivemos reuniões com os advogados da Vale, fazendo as nossas condições e colocando os nossos interesses do município. Quero afirmar aqui de público que a decisão do prefeito hoje, ela é 100% voltada para o interesse do município de patrocínio. Nós estamos convictos de que a nossa posição no sentido que tomamos é a melhor decisão para o município, pela amplitude do desgaste, pela amplitude da exploração que a Vale tem proporcionado no município e as contribuições. Quero dizer a vocês que o processo foi conduzido da maneira mais transparente possível, da maneira mais jurídica correta. Todas as oportunidades de defesa foram dadas à empresa Vale Fertilizantes. A Vale tem uma equipe de advogados, Rolim, Viotti, Leite, Campos, contratada para atuar especificamente nesse processo. São advogados de São Paulo e Belo Horizonte, que vieram ao longo desses seis meses fazendo as suas colocações e a nossa procuradoria jurídica fazendo as posições e as defesas do interesse do município. Fato é que nos últimos 12 dias nós sentamos aqui finalmente com a diretoria da Vale. achávamos que tínhamos chegado ao entendimento para que a Vale pudesse então fazer investimentos dentro do município e que pudesse esses investimentos canalizar melhorias tanto na área ambiental como na área social do município. Nós estamos convictos de que a Vale tem se mostrado reticente e tem adotado uma postura, eu diria até muito, no sentido de empurrar a administração sem uma resposta firme. Nós temos informações concretas de que tivemos oportunidade de sentar com diretores, com advogados do alto escalão da Vale, cuja posição da diretoria era no sentido de buscar rapidamente um acerto com a Prefeitura de Patrocínio. Porém o atual diretor que tem respondido com a Prefeitura, que é o Dr. Paulo D'Angelo, tem se mostrado reticente e hoje na conversa fez as alegações dizendo que ainda deve submeter essas posições ao Conselho e que não pode nos assegurar em nada, vamos dizer assim, a recuperação biológica da área, a recuperação social para o município, enfim, durante seis meses caminhamos, caminhamos, buscando alternativas e a Vale, estamos percebendo, não tem interesse algum, não demonstrou esse interesse de forma concreta, documentada, como o município já fez. E olha que os números que nós apresentamos à Vale são os números da Vale. concordamos em 99% com tudo que nos foi colocado como sendo possíveis de serem atendidos. Porém, a partir do momento que não há uma formalização, o município entende que não deve mais esperar. Vamos terminar o ano, a nova empresa já virá para patrocínio e entendemos que isso é uma medida furtiva da Vale no sentido de fugir desse compromisso com o município de patrocínio. Portanto, quero aqui anunciar, em primeira mão, estamos agora assinando o decreto de revogação da certidão de conformidade. Vamos tomar todas as medidas legais para que a Supranho Berlânia suspenda a eficácia do decreto concedido pelo Lucas, pelo Betinho e revalidado pelo Lucas, porque essa certidão não atende e nunca atendeu a legislação ambiental do nosso município. Nós vamos requerer que a Vale se submeta ao processo legal perante o município, apresentando o seu pedido de operação ao CODEMA, e que o CODEMA vai analisar os impactos ambientais locais dentro da legislação municipal. Quem tem poder para dizer o que for necessário de ser feito é o órgão ambiental local. E isso foi retificado, ratificado pela ministra Carmen Lúcia, que já definiu. O que for necessário compete a nós, nós patrocinenses aqui presentes, é que temos que dizer o que é bom para nós ambientalmente falando. Não é e jamais será um órgão do Estado que nem patrocínio vem, cujos fiscais acompanham pilhas e pilhas de processo e que não acompanham a nossa realidade. Aliado a isso, na semana que vem, quero aqui de público já anunciar que estamos encaminhando à Câmara Municipal, em caráter de urgência, urgentíssima, a aplicação e a criação da APA do Tijuco e da Mata da Bananeira. Vai ser feita uma área de preservação ambiental. Nós temos ali hoje os nossos córregos sendo secados, drenados pela Vale. Os produtores, e isso é verdade, os senhores podem procurar que vocês vão ver, a Vale bombear água do subleito 24 horas por dia, jogando nas jucentes do córrego que nós temos ali. Queria finalizar dizendo a cada um de vocês, e isso quero deixar claro, não adianta a Vale fazer propaganda colocando nos outdoors da nossa cidade o benefício de 80 pessoas, 180 pessoas. O município de Patrocínio tem mais de 90 mil habitantes. Então não adianta beneficiar o dono do posto de gasolina ali, não adianta beneficiar a senhora que serve a marmita para o IEM, não adianta beneficiar o agrônomo que está lá empregado. Nós queremos benefícios coletivos para a comunidade de patrocínio. Não adianta colocar-se como uma boa empresa, como tem sido estampado nos outdoors, que essa administração, a partir de hoje, vai usar de todos os mecanismos legais, jurídicos e possíveis para que a ação social da Vale seja feita para o município e não para uma meia dúzia de pessoas. Não temos interesse algum de confronto, porém a independência institucional do nosso município com este prefeito vai ser preservada. Nós vamos buscar, sim, aquilo que talvez faltou um pouco de energia dos governos passados em querer que a administração e esta empresa se colocasse nessa posição. Então encerro agradecendo a cada um de vocês, dizendo da vontade que nós tivemos de podermos chegar a um outro final. Mas infelizmente nós percebemos que a postura desta empresa não é outra, senão a de canibalizar os nossos recursos naturais. Todos vocês sabem disso e daqui para frente nós vamos cobrar sim. E só para finalizar para vocês, foi alardeado inclusive na audiência pública, que eu acredito que 90% de vocês aqui estavam presentes no ano passado, onde teríamos uma CEFEM, Luiz Antônio, de mais de 200 mil por mês. 1 milhão e 200 por ano, Zé Lóio. Pois pasmem vocês, o município de patrocínio recebeu até na data de hoje 98 mil reais de CEFEM. É a única contribuição que esta empresa deixou, além de arrebentar literalmente com os moradores da Mata da Baleneira, com os moradores do Tijuco, acabou até com a água do Tijuco. Até a água nós não temos lá. E quero dizer para vocês, o que nós pedimos foram investimentos para melhorar o benefício para patrocínio, ligação da morada nova ao Enéas e parte, parte, apenas 40% do valor. O restante seria do município, ou seja, o município iria entrar com mais de 60%. Somente isso. Porque o estádio que nós pedimos, a município está fazendo com recurso próprio. O Cristo, nós conseguimos emenda parlamentar com deputados federais. E pasmem vocês, ainda assim, estamos sendo empurrados com a barriga. Abrimos mão de tudo que podíamos abrir. Mas não vamos abrir mão da nossa independência e, acima de tudo, da nossa vontade de querer que o município nosso melhore. Não é uma empresa de fora, não é uma empresa que tem capital. Exarcebadamente enorme, que pode chegar aqui e dizer o que vai fazer e o que deve ser feito. Ao contrário, volta a dizer, o prefeito não quer e não vai partir para o embate com nenhuma empresa. Ao contrário. Mas a partir do momento que uma empresa passa a olhar somente para o umbigo, passa a pensar somente nela, tirando o que de mais sagrado nós temos aqui, que são os nossos recursos naturais. Viabilizando aqui, Zé Eloy, a cidade de Araxá. Não está viabilizando o patrocínio, está viabilizando a fábrica de Araxá. É Araxá que tem engenheiro contratado, é Araxá que tem técnicos contratados, é Araxá que tem salários, que gera fonte de renda trabalhando na fábrica, cujo minério é levado todos os dias, 24 horas, os vagões de trem saindo aqui. Que tipo de emprego vocês acham que o patrocínio sobrou com eles? Pois a partir de hoje, a Vale encontrou um prefeito com seriedade. Não temos a menor intenção de derrubar ou de constranger a Vale. Temos a única intenção de melhorar o município de patrocínio. Se eles não podem aqui fazer nenhuma fábrica, como já disseram, se eles não podem agregar valor para a nossa comunidade, então que façam um bem social para nós. que nos ajudem naquilo que o município precisa. Eu não pedi um centavo para o prefeito. As conversas com essa diretoria da Vale sempre foram todas abertas, com mais de dois, três secretários, e quando foram em Belo Horizonte, foram que mais de dois, três advogados. Esse prefeito sempre defendeu e vai continuar defendendo essa postura. É isso que eu acho que nós temos para o patrocínio. A Vale jamais... Não adianta ela escrever em jornal e botar em outdoor, porque dinheiro para isso eles têm. Dinheiro para fazer mídia em jornal e em outdoor eles têm. Eu quero ver se eles estão fazendo algo para a população de patrocínio. Eu desafio a Vale a listar quais as obras sociais de patrocínio ela ajudou. Quantos mil reais a Vale colocou no hospital da Santa Casa de Patrocínio? Quantos mil reais ela pôs na prefeitura para o pronto-socorro, que atende os funcionários que são acidentados por ela? Nenhum centavo. E o que mais nos revolta, porque se pelo menos gerasse empregos, aqui nós teríamos uma condição de sobrevida. Mas nem isso, meus amigos, nós temos aqui. É difícil. É difícil vocês chegarem na cidade de Araxá, com todo respeito ao prefeito Araceli, que é muito meu amigo, ver caminhão da Vale aguando os canteiros, caminhão da Vale fazendo a cidade mais bonita, e aqui em patrocínio é poeira, é barulho, é só desgaste. Com esse prefeito não. Vamos ter uma independência, vamos ter esta condição de fazer isso, como eu disse, tudo dentro do que a lei determina. Sabemos que o embate com uma grande mineradora dessa não é fácil. Mas a partir de hoje, esse prefeito que teve mais de 65% dos votos válidos, vai defender o município e não vai abrir as portas para diminuir um passo para a Vale. A Vale vai ter que entender que no município de patrocínio não é ela que manda, não. Quem manda é o povo de patrocínio. É isso que nós mais queremos. O prefeito, qual a legalidade do sofrimento para essa criação, e da certidão de sofrimento, como a Vale, que em patrocínio, dá segundo decreto, que é o povo de patrocínio. A legalidade é 100%, uma vez que a lei municipal é clara, é cristalina. quem determina as conformidades, quem analisa os padrões do que deve ou não ser atendido, é o órgão ambiental denominado de CODEMA. Esse órgão não foi ouvido, jamais foi sequer questionado pelos prefeitos anteriores para manifestar sobre a necessidade de fazer esse papel dele, que é crucial. Se vocês forem ver hoje, todas as empresas de patrocínio, façam pesquisa, todas, têm que ir ao CODEMA para solicitar a sua conformidade, e é o CODEMA quem diz se a prefeitura está ou não com algo a ser colocado. Do contrário, teríamos aqui na nossa cidade uma vacância da lei na questão ambiental. Ou seja, todas as leis ambientais foram simplesmente desprezadas. Na época, o gente de projetos, o Camilo Silva, disse à reportagem, à imprensa local que o patrocínio, que cumpriu todas as regras no primeiro momento, que era o primeiro momento que a Vale vinha a patrocínio, porque agora é outro momento. A posição da Vale foi exaustivamente batida, defendida pela diretoria. Quero ressaltar que não cabe a Supran, hoje, inclusive, pacificada pelo Supremo, inclusive pela ministra Carmen Lúcia, não cabe ao Estado dizer quais são as regras ambientais locais que a empresa mineradora deveria atender. Eu quero deixar claro que a empresa mineradora teve uma complacência, uma certidão da administração anterior sem sequer ouvir o órgão ambiental. Se fosse assim, então não precisaríamos do nosso órgão máximo do meio ambiente, que é o CODEMA. Se for para instalar qualquer instituto, qualquer empresa do município de patrocínio e o CODEMA não for ouvido, vamos encerrar ele, então, porque não tem por que ter lei municipal ambiental. comunicação à Supran na segunda-feira, uma vez que a certidão de conformidade é o pré-requisito maior para que o projeto possa continuar tramitando dentro da superintendência do meio ambiente de Minas. Vamos exigir que o governo de Minas suspenda e, é claro, nós estamos aguardando a judicialização por parte da Vale, mas nós vamos mostrar ao judiciário de forma clara, cristalina, que a certidão emitida pelos gestores anteriores não atendeu, como não atende a lei municipal. O senhor disse que vai pedir também uma lei fazendo área de preservação ambiental naquela região ali que tem jogo, não é isso? Nós já estávamos preparando isso, na semana que vem já estará dentro da Câmara a lei criando a APA do Tijuco, Mata da Bananeira. Vamos fazer isso de conformidade com a lei, mostrando exatamente a degradação dos recursos hídricos. O que mais está nos preocupando é a maneira com que a Vale tem feito de forma predatória a secagem do subleito do rio, que ela drena ela tira a mais de 500, 600 metros toda a água do rio e drena para jogar essa água mais embaixo. Então nós temos ali um ataque ambiental muito forte e tudo isso está aí amparado, os senhores vão ver, a legislação ambiental do nosso país ela é muito clara, é muito transparente. Podemos enfrentar sim, como nós já dissemos, a judicialização, mas dentro do quesito legal nós vamos buscar os direitos do município. Chegaram a ter essa decisão, a Vale não teria cumprido alguns pedidos de administração, algumas situações perfeitas, como é que foi tudo isso aí? Desde o começo do ano nós temos buscado com a Vale as reparações ambientais e também as reparações sociais. Como eu disse, nós não temos recurso algum da Vale para o município pelos quesitos de degradação que ela coloca. Nós temos uma instância maior aqui que além de ser um órgão ambiental tem o quesito social. Nós temos um impacto para o município de receber uma mão de obra, de receber uma mão de obra sem inclusive essa qualificação que nós precisaríamos ter, mas que demanda postos de saúde, que demanda escolas municipais, que demanda pronto-socorro, que demanda tudo do município. E o que é que a Vale dá de contrapartida? 93 mil reais que é o que deu até agora. E venham cá mostrar, se não é isso, está aqui a documentação, está aqui o valor do SEFEM que foi nos repassado. Inclusive, um dos pleitos nossos com a Vale é de que ela abrisse a caixa preta da SEFEM para que nós pudéssemos ter esse acompanhamento digno para o município de Patrocínio. O senhor falou a questão da arma lá na região que ela está explorando, mas corre o risco de todo o município, não só o município, mas uma parte da região ficar sem água por causa desse uso do lençol freático. Nós temos uma preocupação, essa é uma pergunta crucial. Todos os engenheiros que nós temos, nós hoje já não temos água no Tijuca. Furamos um poço que nem sequer deu água, uma região que era abundante de água, está se secando. Por quê? Porque está sendo bombeada a água do lençol freático a mais de 400, 500 metros, 24 horas, nas adjacências do rio e jogando esta água com duto a mais de 2, 3 quilômetros de volta no rio. Isso, gente, se não pararmos e se não lutarmos contra, vocês vão ver os embaraços, não, mas vocês vão ver a sequidão que vai virar toda a nossa região. prefeito, mas antes o Codema não tinha a capacidade de avaliar procedimento de ambiental lei rima, que é um procedimento que era para a Suprana. Hoje, o Codema está a Suprana, mas ele tem como investir anteriormente no processo ambiental? O Codema, independentemente da condição de estar, entre aspas, cadastrado e filiado, hoje, através da portaria e da lei com a Suprana, era obrigação do Codema ser, não como órgão consultivo, ele é um órgão deliberativo. O que é deliberativo? O Codema tinha que analisar o processo, se ele não tinha condição, ele tinha que ter contratado parecer autônomo fora, porque nós não podemos num órgão municipal transferir essa responsabilidade para a caneta do prefeito sem ver as consequências que isso vai gerar para o município. recentemente. Esse decreto que você acaba de assinar, vai paralisar as ações da Suprana? Tem o poder de paralisar ou não? Ela pode recorrer, enfim, o que vai acontecer após essa assinatura sua e a publicação desse decreto? Essa é uma questão relevante, muito importante para dizer. A Suprana tem por obrigação legal paralisar o processo. É claro que nós sabemos que a Vale imediatamente tomando pé do decreto segunda-feira já estará na Justiça buscando liminar para suspender a eficácia do decreto. Vai caber a nós mostrar e nós vamos fazer isso com toda a transparência ao Judiciário, demonstrando claramente que não foi perseguido, que não foi perquerido. Podemos ter, sim, uma operação, entre aspas, de forma equivocada, mas talvez nós tenhamos uma operação de forma ilegal da Vale aguardando decisões judiciais. Por quê? A partir do momento que ela der entrada, nós dermos entrada no Supran, compete a Supran, Uberlândia, fazer a imediata notificação de que o processo falta um elemento essencial para seguir, que é exatamente a certidão de conformidade. Ou seja, a partir desse momento o município diz que a Vale não tem conformidade com as normas ambientais do município e a Supran deve, sim, por lei e por regimento interno, suspender o processo. Porém, como eu disse bem no início, nós já estamos preparados para judicialização. A questão da judicialização nós não sabemos, mas competirá a nós, através da procuradoria, do corpo jurídico que nós contratamos, fazer a defesa da nossa tese. O senhor espera que realmente esse decreto traga aí a sua execução? No outro, não teve muita, assim, a Vale não ligou muito, inclusive, para ele. Na verdade, é preciso esclarecer, a Vale não foi, não teve a certidão caçada. Isso é diferente. A Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Codema, emitiu uma portaria. Os efeitos da portaria, eles se realizam após o trânsito injulgado dentro da esfera administrativa. Imaginem vocês que uma decisão de primeira instância da administração está sendo contestada. Era direito da Vale permanecer operando enquanto essa decisão não sofresse uma decisão de segunda instância que é o gabinete do prefeito. Hoje, encerrou a fase administrativa. Hoje, o prefeito convalidou e caçou a certidão de conformidade. Aquela certidão, apesar dela ter sido expedida, a partir do momento que a Vale ingressa com a sua defesa no prazo de 30 dias e ela apresentou dentro do prazo legal, a decisão era suspensa. muito obrigado, senhores. Espero que todos entendam